Bom, falar sobre o balanço da temporada. No estadual eu faltei a primeira etapa, né? Mas aí eu fui seguir as outras corridas, saí em resultado bom, pegando o primeiro lugar. E agora, na atualidade, consegui recuperar a liderança, né? Estou seguindo o campeão também na VX2 do estadual. Bom, o momento que eu optei em competir nas principais categorias são em busca da evolução. Que a gente evolui, né? Conforme anda com pilotos fortes, né? Que piloto que anda bem. E como eu peguei só moto importada, né? Eu optei em correr só a categoria VX2 e a VX1, né? Que são as principais corridas do evento. E a partir do momento que eu comecei a competir somente nas principais categorias, eu senti que eu evoluí bem no esporte. E eu evoluí nesse ano. Melhorei as curvas, conforme aumentou a dificuldade dos meus adversários. Eu forcei e evoluí. Bom, meu objetivo para o resto da temporada é ser campeão estadual e sumato-grossense. Música 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 Música